Música 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 Gente, viemos ver a madeira Para fazer a caminha dois pés Quem vai fazer a cama é o papai Aqui, que é todo tirado a Ceneiro Vocês vão ver, vai ficar show, vai mostrar tudo Para vocês como que vai ser feito Música 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 Mas acontece, gente, que eu já estou com 29 anos, então eu me senti no direito de comprar esse presente pra minha filha. Presente esse que eu acho que é mais pra mãe do que pra filha, né? Mas eu queria muito, gente, comprar pra ela. Gente, super baratinho. Esse monte de massinhas e com todos esses cortadores, essa marca é uma marca carinha. Tava só por 19 dólares. A Sté, ela já brincou de massinha, eu abri a massinha e, gente, incrível. Foi só eu abrir a massa e fiz uma única vez com o cortador, apertei na massinha e ela viu como que fazia. E ela mesma começou a brincar, foi uma gracinha, gente. Ela não colocou na boca, brincou direitinho, ficou toda empolgada porque a gente estava ali brincando, fazendo atividades. Aí eu volto naquela outra questão que eu já conversei com vocês aqui. O motivo de eu fazer essas mudanças todas no quarto. Então, eu quero que ela goste de brincar, de ter momentos assim. É lógico que ela só vai brincar com isso quando eu estiver do lado dela. Eu vou brincar junto com ela pra ela ter certeza, assim, que ela não vai colocar nenhuma peça na boca, engolir nada dessas massinhas porque é perigoso. Aqui, Sté, vamos aqui. Ai, mamãe, nós estamos muito ansiosas, mamãe. Pra poder ver. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Chegou assim, bem embaladinho. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, tem uma madeirinha que eu ainda não sei pro que serve, né? Aqui, gente, ó. É um cardzinho da cabaninha. E eles fazem pra animais também, tá vendo? E aqui, gente, é a cabana. Olha como veio bem embalada, gente. Ela passou no plástico e eu já vou colocar de volta aqui porque o tecido é claro, sabe? Eu vou deixar pra montar só quando já for colocar lá no quarto. Não vai demorar muito, acho que vai ter esse final de semana porque hoje a gente já vai sair pra poder fazer a caminha. E quando eu estiver montando tudo, eu mostro pra vocês melhor. E aí o colchão encaixa aqui, 28, ó. Quais são as medidas das madeiras que você cortou aqui? Eu cortei a 31 por 52. 31 por 52. Então tá, então essas da ponta aqui tem 31 e a maior 52. E agora ele vai cortar a altura. A altura. Tô saindo aí também? Tá, lógico. Não que espécie, irmão, só marido, não, hein? Agora o seu tá. Tem que deixar isso aqui na mão pra tirar as quinas. Porque se for com a máquina, come demais, pode ficar feio. Aí tem que ser na mão. E aqui ele deixou tudo na máquina pra poder tirar uma diferença que tava dando. Tchau. 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 as nuvens. Esses três pontinhos aqui, ó, são os lugares onde estavam os quadrinhos. Vou colocar novamente pra ver como é que fica, se eu gosto, se eu não gostar. Aí eu vou tirar os preguinhos e vou tampar. O decalque, tá vendo? Dá super certo. É muito facinho de colocar e rápido também. Coloquei na parede toda. Nessa parede aqui, amanhã eu vou decidir o que eu vou fazer, porque embaixo ela é toda bege, mas em cima ela é rosa. E deu tanto trabalho pra pintar isso aqui, que eu parei com a pintura pra cá. E amanhã, quando a cama vier pra aqui, se não ficar bom com roda meio, aí eu tiro e pinto a parede toda de bege, esse lado também, porque aqui já tá. Vamos ver. Acho que eu vou acabar fazendo. Vou esperar, vou colocar a cama e depois eu deixo. Gente, vou pintar a casinha e vou usar uma tinta spray pra isso. Quase não tô aparecendo, né? Mas assim tá bom. Vou usar essa tinta e eu espero que uma seja suficiente. Vocês sempre me perguntam as tintas que eu uso. Dessa vez eu vou usar dessa marca aqui. É uma tinta branca e ela tem brilho. Não sei se vai dar muito certo ou não, porque, não sei, ele não acha que tá pegando bem. Pinho ou entupi. Ontem eu tentei pintar a cama, como vocês viram, não tive muito sucesso e sem poder entrar em casa. Eu bati a porta com a chave aqui dentro. Eu fui pra casa da minha sogra pra poder pintar a cama lá e acabou não dando certo, não dando certo, como vocês viram. E aí a gente acabou saindo e eu fiz umas comprinhas aqui pro quarto da Esther e eu comprei, ó... Eu comprei na TJ Maxx e comprei nessa outra loja aqui, ó, Hobby Lobby. São poucas coisinhas que eu comprei, mas eu quero mostrar pra vocês porque são muito fofas. Vou mostrar primeiro que eu comprei lá no Hobby Lobby. Lá eu comprei apenas dois quadros e uma fita, uma fita dessa aqui, ó. Mas é uma fita pra poder colocar alguns quadros mais leves na parede, sabe, sem que eu precise usar tré. Tá dando muito trabalho pintar esse quarto. Eu decidi que eu vou pintar essa parede do lado de cá. Eu acho que eu falei pra vocês que eu tinha desistido porque deu muito trabalho, mas eu acho que eu vou pintar. E por conta de tanto trabalho, eu resolvi usar fitas e usar umas outras também que são pra quadros mais pesados, pra não ter que furar nada. E eu comprei lá, gente, dois quadrinhos. O primeiro foi esse aqui que eu fiquei encantada por ele. Olha que coisa mais fofa essa lua. Ela é de madeira. Ela é um pouco frágil, assim, sabe? Mas eu amei porque eu acho que tem tudo a ver aqui com a nova decoração do quarto da Esté. Então eu acho que eu vou colocar do lado da caminha dela esse quadrinho. Não foi muito barato. Eu paguei R$15,99. E comprei um outro quadro lá que eu tô assim. Eu tô em busca de quadros, sabe? Eu acho que quadros vai, assim, vai compor a maioria da decoração desse quarto. Então eu comprei esse aqui que é bem um estilo de quadro que eu quero usar aqui no quartinho dela. E o preço desse foi R$19,99. Bem caro, gente. Na verdade, achei eles, assim, super caros. Essa loja não é muito baratinha. Primeira vez que eu compro lá. E aí eu fui na TJ Maxx. Aproveitei que a gente parou no Walmart e do lado tinha uma TJ Maxx. Que é um tapete assim, olha, gente. Bem gostoso, desses peludinhos. Ele é um tamanho pequeno. Eu queria ele maior pra poder pôr dentro da cabaninha. Mas não tinha e o preço foi R$16,99. R$17,00, né? Um pouco mais por conta das taxas. Mas foi super barato, né? Um preço ok. Comprei mais um quadro. Que é esse aqui, ó. Bem assim, um pouco parecido, né? Com o do outro. Eu não sei ainda se esse aqui vai ficar legal aqui no quarto. Se eu não gostar, depois eu devolvo. Mas esse foi bem mais ritinho, gente. Olha, R$7,99. E por último, eu falei pra vocês que não era muita coisa, né? Era só um pouquinho. Eu comprei uma almofada. Uma almofada assim. Olha, gente, que delícia. Mesma pegada do tapete. Tem apenas uma dela lá na loja. E eu comprei. Eu confesso, gente, que eu não sou de comprar almofada. Porque eu acho almofada aqui uma coisa extremamente cara. Eu fico morrendo de dó de comprar. Mas eu quero comprar umas almofadas bonitas, assim, bem diferentes pro quarto dela. Então, eu comprei essa e paguei R$19,99. Então, essas foram as comprinhas. Eu falei pra vocês que eram um pouquinho... Olha o que que nós temos aqui. Uma parede toda na cor bege. E o que mais que nós temos? A cama, gente. Finalmente. A cama está no quarto da Esté. Deu bastante trabalho. Mas, finalmente, ela está aqui. E esse toquinho de gente já está amando. Gente, olha. Não teve jeito. Pintei a parede toda de bege. Como vocês podem ver. Eu falei que eu ia pintar, né, gente? Eu não ia aguentar se eu não pintasse, se eu não tirasse esse roda-meio daqui. Mas, eu tô bem feliz. Porque... Olha o que que voltou. Meu céu, voltou pro quarto. Eu tô bem feliz, gente, com isso. Porque vocês sabem, né? Ele tava me doendo muito tirar tudo desse quarto. E meu amor por ele é aquele amor à primeira vista, né? Desde quando eu vi na loja. Eu falei que era esse que eu queria. E eu acho que vai ficar legal na hora que colocar sobre a cama. Eu ainda não fiz o teste. Mas eu queria mostrar pra vocês o resultado. Está um pouco difícil mostrar, né, gente? Difícil. Porque o quarto é pequeno. E aí fica difícil conseguir uma posição legal aqui pra mostrar pra vocês. Mas essa aqui, então, é a caminha que o papai fez, tá? O meu maridão que fez pra Estézinha. Tô super orgulhosa dele. Gente, deu, assim, um trabalhão enorme pra essa cama entrar aqui no quarto. Ela não queria passar. Deu o maior trabalho pra gente conseguir colocar. Mas deu certo. Gente, o trabalho, assim, ficou incrível. Eu estou mais do que orgulhosa do papai, né? Porque, gente, fala a verdade, ele arrasou. Primeira vez que ele fez. Ele não trabalha com isso. Não tem formação nenhuma com relação à macenaria. Nada dessas coisas. E, gente, infelizmente, eu não consegui fazer um passo a passo pra vocês, tá? Porque é muito difícil. Ainda mais quando é a primeira vez, né? Primeira vez que a gente pensou em fazer e ele executou. Foram vários dias, gente. Eu achei que fosse ser uma coisa, assim, de dois dias pra fazer. Mas nós ficamos mais do que... Aí na filmagem não parece, né? Porque a gente pega pedacinhos. Mas nós ficamos mais de uma semana. Praticamente duas semanas trabalhando nessa caminha. Mas ficou, gente, lindo. Ainda vou colocar o colchão aqui. Também vou colocar aquela grade, né? Pra não vir diretamente no chão o colchão. Porque agora o inverno começa a se aproximar. Então vai ficando mais frio. As medidas dessa cama, eu também não sei falar pra vocês. Mas nós seguimos todas as medidas do tamanho do colchão. O colchão do berço, tá? A cama foi feita toda no tamanzinho do colchão do berço. É isso, gente. Agora eu vou brincar aqui. Vou decorar, vou descer o docel pra ver como que fica. Mas eu vou encerrar esse vlog por aqui. Mas não se preocupem porque eu vou continuar a gravação aqui hoje. Podemos trazer pra vocês no nosso próximo episódio do Diário da Reforma. Mas é isso, meus amores. Por enquanto, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça só de clicar no gostei, de compartilhar em suas redes sociais, de nos seguir nas nossas redes sociais e de se inscrever aqui no canal se for o seu primeiro vídeo. Não esqueçam, gente. Ativem o sininho de notificações, tá bom? Um beijo e até nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho